Tudo jóia? Vamos mostrar a vocês o rolê de hoje. Hoje vai ter música, ensaio contra baixo e skate mais tarde e teatro. É isso aí. E aí pessoal, beleza? Já tô no Uber aqui pro rolê do dia. Hoje é o seguinte, hoje é ensaio de música e teatro. Depois de skateboard. Vamos lá, saca aí como é que vai se rolar. E cheguei aqui na casa do Milsinho e já está a produção A1000. Olha aqui, esse que vai ser. Olha aí, o bico do corvo. O bico do corvo. Olha as asas do corvo pra margar linda. Chega pra ficar. Os Fabuladores, dia 12 de outubro. Ao vivo, online. Bom, e daqui a pouco a gente vai ensaiar a parte do teatro. Ô, Cacheta! O que é isso? Esse sapato tá muito pequeno pra mim. Rapaz, fecha de mola. Mostra o tamanho de sapato. Isso não é um 39, não? Não! Isso é muito pequeno. Pra mim tem que ser de 57 pra cima. Mostra o sapato pra galera. Aí, sapato bonito é esse. É a cara do dono. Agora chegou o que é encerrado. Vamos tomar um pouquinho de skate brownies. É a cara do Senhor. É a cara do céu. É a cara do sol. 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 É o que é encerrado. É a cruza de uma noção. É a força do assino. Que dá-me ser que chame da sanção dying quando ilí refugee líder? Como sofrer de equilíbrio? Eu morreri em carro a mayê, eu morreri em casa E eu morreri em conker! Eu morreria em carro a mayê, eu morreri em casa E 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 eu dorme em casa E eu moreni em casa Revoltado? 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4